A cidade de Brejinho de Nazaré completa hoje 64 anos de emancipação política. Na programação de aniversário, pela manhã, teve apresentação do Colégio Militar de Porto Nacional sobre a coordenação do subtenente Muniz. Em seguida, aconteceu a entrega solene dos instrumentos musicais da banda sinfônica da Rede Municipal de Educação. E o grande presente que Brejinho recebe é a banda sinfônica da Rede Municipal de Educação. Um sonho desde quando eu entrei na gestão e o prefeito honrou e falou Nós vamos trazer essa banda para Brejinho e o Brejinho ganha uma banda com mais de 40 instrumentos musicais e o ano que vem essa banda irá abriantar nossa festa, fruto do nosso trabalho. Houve também uma simulação de acidente com o intuito de mostrar à comunidade brejiense como é feito os procedimentos de socorro às vítimas atendidas pela equipe de saúde do município. Nós estamos aqui representando para a comunidade saber como que é o atendimento dos primeiros socorros. Então, assim, é um atendimento rápido, ele precisa ser preciso e precisa ser com profissionais capacitados. Nós estamos mostrando isso para a comunidade para saber em qualquer tipo de emergência que tiver a agilidade da ambulância chegar, de ter uma equipe preparada, uma equipe apta para que esse atendimento seja o mais rápido possível e que a gente consiga ter essa vítima atendida o quanto antes. O prefeito, juntamente com sua equipe e acompanhado dos vereadores e o povo brejiense, cantaram os parabéns para o município e, em seguida, foi feito o corte de 64 bônus em comemoração ao aniversário. Primeiro, parabenizar o seu tão importante trabalho à frente da Porto Mídia, um jornalismo com seriedade, feito com compromisso para a sociedade portuense e tocantinense também. Sejam sempre muito bem-vindos aqui em Brejiense de Nazaré. Para nós é motivo de muito orgulho poder contemplar mais um ano de criação e de emancipação política do município de Brejiense de Nazaré. Na condição de gestor, eu só tenho a agradecer ao povo brejiense de ter confiado a nós essa responsabilidade tão grande, que é de gerir esse tão rico e importante município para o Estado de Tocantins. Aqui hoje, celebramos os 64 anos e, na oportunidade, colocamos 64 bolos, que está sendo servido agora, nesse momento, como vocês podem ver, está sendo servido 64 bolos em comemoração aos 64 anos de Brejiense de Nazaré, uma cidade que se desenvolve a cada dia mais. E, para mim, é muito satisfação e orgulho, Rodrigo, fazer parte dessa gestão que hoje eu acho que estamos podendo agraciar essa comunidade de forma respeitosa, de forma honesta e de forma planejada. A gestão de vocês preparou uma grande festa para hoje à noite, inclusive o Mano Valter. Sim, a programação, são inúmeras apresentações, hoje, logo mais, a partir das 20 horas, né? Tem o Demar Lourenço, tem também a Bia, de Gurupi, que vai vir fazer um show de DJ, tem também a cereja do bolo, que é o Mano Valter, cantor de renome nacional, que nós, nessa oportunidade, conseguimos trazer a Brejiense de Nazaré. E convidamos a todos os amigos portuenses, irmãos aqui do lado, vizinhos, para que se façam presente nessa festa. E todas as cidades, circunvizinhas também, da mesma forma. Brejiense de Nazaré, aguardo vocês. Bom dia, Rodrigo. A gente está muito feliz hoje, Brejiense de Nazaré, completando 64 anos de emancipação política. E a gente tem muito a comemorar, viu, Rodrigo? Porque Brejien, há dois anos atrás, quando essa gestão iniciou, estava tudo muito complicado, uma pandemia, violência na cidade. E a cidade, ela começou a entrar nos trilhos do progresso. Hoje, a nossa segurança aqui, a cidade tranquila, de boa para ótima, sabe? Com a implantação do sistema aí de vídeo monitoramento. Então, isso aí diminuiu demais a criminalidade da nossa cidade, a violência. Então, isso é um ponto positivo para a gente. A nossa gestão nesses dois anos aí, quase dois anos, né? Um ano e onze meses, trouxe muitos benefícios para a nossa cidade. Foi concluído a questão da finança do município. O município conseguiu sair da inadimplência e com isso começou a chegar os convênios estadual e federal, maquinário, mais de oito milhões de maquinário que chegou para o nosso município. Todas as frentes de serviço da secretaria estão indo bem. Mais de 25% tem investido na nossa saúde. Enfim, todas as secretarias estão andando e rodando a engrenagem, demonstram que esses meninos estão no caminho certo. Então, Breginho de Nazaré está de parabéns. Não poderia a gente comemorar melhor esses 64 anos, porque a gente percebe que as coisas estão acontecendo e Breginho está entrando no trilho do progresso, sabe? Isso é muito bom para os moradores, para os nossos visitantes, para as pessoas que estão aqui próximo de Breginho de Nazaré. A gente está muito feliz e esperamos que continue nesse ritmo, viu, Rodrigo? As coisas estão andando muito bem, graças a Deus. Logo após, o prefeito visitou as obras que estão em andamento no município. Como a orla da praia, que está sendo construída através de um convênio do município com o governo do estado. E a sede também da prefeitura, que está sendo construída através de um financiamento via finiza, por meio da Caixa Econômica Federal. Seis! 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 Oito! Oito! Para a prefeitura de Nazaré! Aplausos